Ela ligou Mas eu te perdoava Se você me jurar Calma amor Quero ouvir, quero ouvir, vai Jura a mim Jura a mim Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Bora Diel, bora Diel Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disse a soma um peço que ligou o errado Mas eu senti pelo tom da sua bola Cada arrependida eu aqui largado Bringamos por bobagem Ela assustou Mas eu te perdoava Se você me jurar Calma amor Jura a mim Que vai Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Jura a mim Que vai loucar pra mim Jura a mim Que chora de saudade Jura a mim Que ainda sou o seu bebê Jura a mim Que morre de vontade de me ver Jura a mim Jura a mim Jura a mim Que morre de vontade de me ver